Olha só, já falei pra você a respeito de vários óculos de realidade virtual, né? O Samsung VR, PlayStation VR, Oculus Rift, e hoje eu vou falar com você a respeito do HoloLens, pois é, o óculos de realidade aumentada da Microsoft. Pra começar, o que difere dos outros óculos de realidade virtual é esse conceito de que ele, por si só, já funciona, ele não precisa de outros aparelhos, por exemplo, o Samsung VR precisa de um smartphone, o PlayStation VR precisa do console, ele não, ele funciona por si só. Ele é exclusivo pra Windows 10 e, como eu disse, ele não vai precisar de mais nada pra funcionar. É por isso que ele vem com uma configuração bem parruda, digamos assim. Olha só, ele tem um processador holográfico, customizado pela própria Microsoft, que é o HoloLens, ele possui 2 GB de memória RAM, 64 GB de memória interna, uma entrada micro USB, processador Intel de 32 bits, 4 microfones, 4 câmeras externas e uma câmera de 2 MB capaz de gravar vídeos em HD. Ele vem também com suporte pra Wi-Fi e Bluetooth, apresenta diversos sensores, incluindo um de proximidade e também um sensor capaz de medir até a inércia. Olha só que interessante, né? Já bem diferente dos outros óculos. Aliás, ele vem com esse foco na realidade aumentada mesmo, é pra isso que os caras estão desenvolvendo esse aparelho. Vem ainda nesse kit os jogos RoboRage, Fragments e On Conquer, além das ferramentas HoloStudio, HoloTour e Skype e do aplicativo HoloLens Companion, que permite realizar streaming pra galera aí fazer, por exemplo, um streaming ao vivo e tal. Essa é a funcionalidade dele. Ele pesa 579 gramas e a sua bateria, ela tem uma autonomia aí de 2 a 3 horas com uso intenso. Como eu disse, esse é um kit de desenvolvedor, na verdade, né? E por isso ele tem um preço bem alto. O preço dele nos Estados Unidos, por exemplo, 3 mil dólares. Ele não tá disponível aqui pro Brasil e a galera até espanta esse valor, né? Bem alto, mas é justamente se tratando aí de um kit desenvolvedor, um valor até que coerente, né? Porque, na verdade, a galera com esse kit vai poder disponibilizar no futuro outros aplicativos e funcionalidades pro HoloLens. Esse é o HoloLens.